O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Clovão RP. É o Gordinis, mano. Clovão, está aí, Clovão? Eu vou ganhar um Crown Foil para o menino. Vé. Aqui é a sorte. Nossa. Imagina se paga mesmo um Crown Foil? Eu acho que eu nunca ganhei um Crown Foil para inscrito, véi. Já ganhei skin mais cara que o Crown Foil, mas um Crown Foil mesmo, nunca ganhei. Quer saber a minha história ganhando com o Foil? Eu lembro. Não, mas como que foi a jogatina? Como que foi? Eu coloquei tipo 0,51% e a hora que eu estava no último tiro, que era tipo assim, o de piedade, veio, velho. Que veio, tipo assim, ao invés de colocar 0,5%, eu coloquei tipo 1,2% e bateu. E era só para arredondar mesmo. É. Arredondar o Red. Bora, bora, bora. Agora tem que pagar. Mano, eu vou aumentar para 13,25. É, mano, eu não sei se esse Crown Foil vai pagar, mas também 600, óculos 150, se acontecer isso aqui, ó, baita de uma proeza. Opa. Ah, rapaz. Nossa. Que sacanagem. Falar em sacanagem, o que aconteceu com o Leozinho hoje foi em sacanagem também, viu? Aquilo lá foi o maior bait da história, pô. Eu nunca vi tão na baita, velho. Foi pelo último número, sabe? O último número determinou se ia pagar ou não. 3 unidades ainda de diferença, velho. 79. Temos mais duas tentativas, irmão. Se for para pagar, é agora. Paga! Toma! Pediu e veio. Vem fodendo, mané. Ganhei o Crown Foil, agora eu estou torcendo para ele não estar disponível e trocar para outra coisa. Não, ele está mesmo. É, irmão, tu ganhou um Crown Foil, pô. Só não cola na arma. Só não cola ele, velho. Só não cola ele. Caralho, que foda, mano. Primeira vez que a gente consegue ganhar um adesivo Crown Foil. Para quem não conhece a história do Crown Foil, velho, ele é de uma das primeiras cápsulas de adesivo do CS. Então, ele foi valorizando muito. E eu não sei se a cápsula do Crown Foil ainda dropa, mas se dropar, é com uma escassez tremenda. E aí, conforme a galera vai abrir na cápsula, vai se tornando mais escasso. E conforme a galera vai colando no Crown Foil, vai ficando mais escasso ainda. Semelhante aos adesivos do M14, do M15, do Major, entendeu? Conforme vai passando o tempo, vai valorizando. O Crown Foil, tendo assim, é uma bela de uma opção de investimento. Por mais que o inscrito talvez fosse melhor uma faca para ele jogar, porque ele não vai ter como jogar com o Crown Foil. Eu duvido que o inscrito está triste de ter ganhado um Crown Foil. Olha aí, R$3.841,00. Um adesivo de quase R$4.000,00. Oh, oh. E daqui 7 dias, ele vende na Dash e compra uma faca pica também. É, ou ele segura como investimento, ou ele troca por outra coisa. Olha, o Crown Foil, dentro dos adesivos, é um dos adesivos que tem maior liquidez, velho. Tanto é que a encomenda do Crown Foil é R$3.600,00 e a venda é R$3.800,00. Sendo que só tem um sendo vendido por R$3.800,00. Depois já vai para R$4.000,00. Depois R$4.300,00. E só tem, ó, 13 mil encomendas e apenas 18 em oferta. Conforme a galera vai comprando e colando, o bagulho vai ficando mais raro. Essa é a teoria, né? Por mais que o Crown Foil teve realmente um pico surreal durante um tempo, foi para R$7.000,00, depois ele deu uma queda e depois subiu de novo, aí deu uma queda. São momentos, assim, que... de hype do adesivo que quem vende na alta estourou. Mas imagino eu que a longo prazo esse adesivo tem muito a ser valorizado ainda. Ah lá, velho, ainda tem R$13,25. Saulo, olha o profite do KKPZ no Discord. Peraí. Nossa, olha o provébrio que veio. 9,9,7 aqui, uma dose na pior caixa. Mano, vou dar um tiro aqui para uma... faquinha, para ver se a gente consegue fazer ele sair com faca e sticker. A gente não conseguiu. Está lindo. 12,98%. paga! Paga! quer dizer, ele no evento que está tendo tem um item lá que é duplicar. Aí você abre uma caixa e duplica. O menino abriu essa caixa aqui, ó, de R$0,93. E ele usou o duplicar. Veio a faca e duplicou a faca dele. E ele estava compartilhando a tela no Discord que os amigos dele tudo aqui tiraram pose para fotos, caralho. Parabéns aí. Teve também o Pupilo que ganhou uma Butterfly Tiger Tooth de R$2.100. Teve o Kaking que abriu apenas uma caixa Invisible e ganhou uma Desert Go Blaze. Pega com 10 doll. 10 doll virou uma Skeleton de quase R$500. Toma com R$1. R$1 virou R$103. R$0,88 virou R$83. E assim por diante. Aí, velho. Que good esse profit na conta do clovão, hein? Vamos ver o Crownfoy lá dentro do jogo, acho que todo mundo já deve saber como que é, mas se não sabe, aí. Muita gente compra esse adesivo para fazer crafting Skin High Tear, Gangner, Dragon Lore. Inclusive, na minha Dragon Lore um adesivo desse ia ficar coisa linda. Paulo, eu tirei esse adesivo há muito tempo e vendi ele por R$50 na época. É, então. Lá, quando ele foi lançado, mano, ele era um adesivo normal. Ele era vendido... Pô, você vendeu por R$20, você foi meio leigão. Ele era vendido por R$36, R$40, R$100, você foi subindo, tá vendo? Aí, eu acho que aqui foi o pico do S2, não foi? Acho que sim. Não, o pico do S2 foi aqui, ó. Aqui foi algum outro pico que deu aí, mas é um adesivo que eu boto muita fé que a longo prazo tende a ficar cada vez mais caro. Chegou a faquinha dele aqui também. R$672,00 a faca dele, mais R$3841,00 o sticker R$4.513,00. Um profit de R$831,00 com um depósito de R$150,00. E se a gente for parar para ver, quando que deu o profit foi nos últimos R$27,00, é isso? Nos últimos R$27,00 virou R$4.513,00. Ele bagulho, né? Enquanto a chance é a esperança. Ele tava indo no caminho do hip do nada, R$830,00 na conta do menino. Vamos ver a boi. Foi próximo da história de quando eu ganhei. Foi tipo, é sua história, garoto. 0,66. Boizinha que agora que tá mostrando as duas mãos, ela tem seu charme, viu? Eu não gostava muito dela quando não mostrava as duas mãos, não. agora que mostra as duas mãos. Mano, então é isso. Porra, nem sabia se ia virar vídeo ou não. Finalzinho de live, já tamo meio morgadão, tamo umas 6 horas e meia em live, mas virou um vídeo e um dos vídeos mais fodas. csgol.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama! tchau, 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 tchau.